Ai menina, é saga, é saga, a gente compra as coisinhas, a gente quer testar e a gente não hesita em trazer pra vocês Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então, aqui que eu sou segura, eu lembro que eu quero vocês Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então amigas, spoiler já, comprei algumas coisinhas na 25 de março e eu deixei nesse vlog aqui, já confere direitinho E aí eu quero testar junto com vocês, comprei algumas maquiagens que eu era louca pra testar, todas essas que eu vou mostrar pra vocês eu não conheço, né, nunca usei Então a gente vai testar aqui junto, tem alguns, alguns batons que eu já testei a marca, mas enfim, é novidade, novidade, a gente gosta E a gente comprou meio que baratinha, gente, assim, a maioria das maquiagens são muito baratinhas, tem algumas que valem o 20 e tal Mas tipo assim, é coisa bem boa, custo-benefício bem bom, você pode comprar, eu vou testar aqui junto com vocês, tá bom? Muitos conteúdos em um vídeo só que a gente é assim Se tu gosta, avalia o vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal, se não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo E interage bastante pro YouTube, tá sempre te notificando, porque o YouTube, eu vou te contar, amiga, vamos bater esses 2 milhões Eu não sei se já bateu, porque o YouTube, ele simplesmente, ele está pegando os inscritos Então confere se você está inscrito ainda, porque o YouTube está bugando, está tirando as inscrições de muita gente, o que está me prejudicando Então confere aí, tá bom, amiga? Então, se você quiser conferir esse vídeo de testando comprinhas da 25, essa quantidade de vídeos, bora que eu estou empolgada Já deixei tudo aqui na cama, minha gente, porque eu sou dessas, deixa eu dar um spoilerzinho aqui pra vocês, né? Eu deixei alguns produtos que eu vou precisar usar, como pincel, contorno, coisinha pouca, gente, porque a maioria será coisas que a gente vai testar, tá bom? Então vamos conferir, gente, vamos conferir aqui, ó, separei aqui os batons, tem vários pra gente testar Duas paletas de sombra, gente, eu estou muito animada, porque é sério, olha isso, olha que maravilhosa essas cores, não? Pera aí E aí, de olho, temos isso aqui, que é 2 delineadores, temos 3 máscaras, vou escolher aqui junto com vocês Temos esse cílio postiço maravilhoso, temos pincel, temos cotonete, eu deixei aqui, né? Porque tudo bem, mas a gente não vai testar cotonete, né, gente? E aí temos máscaras, vou fazer uma loucura pra vocês, eu vou botar a máscara aqui, porque eu sou dessas, né, minha filha? E aí temos corretivo base, ai, meu Deus, eu sou muito louca pra testar essa base E temos primer baratíssimo, inclusive eu vou estar passando os preços pra vocês, tá bom? Temos esse pó banana aqui, eu tinha muita vontade de testar, porque eu sou assim E aí temos aqui a esponjinha de maquiagem, temos tudo isso aqui pra gente testar aqui junto, então Então se bora testar, minha amiga, porque a gente não hesita Ai, doeu, vamos lá, gente, eu não faço ideia do que eu vou fazer, tá? Eu não tenho assim de falar pra vocês, é muito bom beber água em copo de alumínio Você já bebeu? Comenta aqui embaixo pra mim, amo ou odeio? É outra água, gente Então vamos lá, minha amiga, de primer, da VIT, sim, gente, amo A gente tem esse produto aqui da Max Love, esse lindinho aqui, que ele tem esse nome aí, né? Alto poder de hidratante, sério, um facial Diz que ele é pra noite, diz que é pra usar antes da maquiagem, não entendi bem, né? A gente vai desvendar esse mistério E temos várias máscarazinhas, ó, opa Várias máscaras, acho que todas elas são... não, cada uma é de marca diferente Beautiful Professional Temos uma da Fenza Máscara preta, removador de cravos Essa aqui a gente não vai usar, eu vou usar só essa aqui da Face Face Beautiful Professional, elas foram R$1,80 Olha, que achado, minha amiga Amiga, vou confessar pra você Não tive coragem de usar as mascarazinhas porque, assim, eu tô com medo da luz baixar muito E, assim, eu estou gravando na luz do dia, né? Como vocês sempre sabem, vou até aumentar aqui a luz um pouco E aí, amiga, acontece que eu não queria gravar de noite Eu tenho iluminação, mas eu quero terminar essa make, assim, bem rápido A gente vai usar o Serum Primer Hidratante Oil Free da Max Love Gente, já amei a embalagem Achei chique, foi simplesmente R$8,90, gente Presta atenção Olha, tá complicado aqui, hein? Porque ele vem tipo uma garrafa, sabe? Olha, quase que eu quero o negócio Muito difícil de abrir Não gostei disso, viu? Mas quem se importa, gente? Então vamos lá, ó Vou passar esse aqui como primer, como hidratante, como tudo Já adoro skin care Mas parece que não tá pegando o produto O que que tá acontecendo? Ó, tá apertando Poxa, cara, vou melar assim, ó Né? Porque tá complicado aqui Vamos espalhar no rosto inteiro Cheirosinho, viu? Gostei Consistência bem ok É meio leitosa, sabe? Pera, que eu não tô... Assim, eu não preciso esperar esse primer secar Com licença Cara Eu tô emocionada Gente, essa era a melhor compra da minha vida Cês não tão entendendo o amor que eu tô por isso aqui Custou R$22,00 Cês não viram o vídeo de comprinhas? Corre Próximo produto que a gente vai usar, amiga Essa base da Vult Cês sabem que Vult não é baratinho, assim, sabe? Mas, ainda assim, achei barato, gente Essa base aqui que eu sempre quis usar E eu não sei se tá meu tom certo, viu? Essa base fluida Promete um toque aveludado E ela foi R$22,00 e pouquinho, tá? Achei um preço ok Já vejo que ela é muito escura com a minha pele Ou piada que isso aqui é minha cor Eu paiei Tenho comprado essa base aqui Caramba, mano Paiei muito Vamos ver o que eu posso... O que eu consigo fazer, gente? Eita Eu tava tão assim pra usar essa base E... E ela não é minha cor Socorro! Cara, mas de onde que isso é minha cor? Eu tô louca A vendedora me mostrou e eu falei Não, moça Eu acho que essa dá certo Porque não tinha outro tom Só tinha mais escuro do que isso E eu tô laranja Mano, eu vou ser muito ninja Se eu conseguir arrumar isso aqui Porque olha isso Eu tô lá... Gente, nunca disse a minha cor Eu tô louca Aqui na câmera nem tanto Agora no espelho tá mais do que vocês estão vendo Cês acreditam? Pessoalmente tá pior Ó, mas assim Vamos falar de outra coisa Vamos falar do efeito dela Ó, ela é levinha Eu tô amando base levinha Amando O que que eu vou fazer? Vou pegar esse corretivo aqui da Ruby Rose Se vocês já me viram usar Eu comprei ele novamente na 25 Gente, ele tava muito barato Ele tava R$7,90 Tem noção? E esse corretivo, assim É um dos que eu mais tenho usado Eu uso muito Amo esse corretivo de coração E aí ele é na Coelho 2, né? Vou tentar corrigir aqui Tentar, tentar E aí eu vou clarear Se der certo Você já tem a dica aí Quando você encontrar uma base No tom errado aí da pele muito escura Você já vai ter essa dica Peço muito a Deus que dê certo Mas a gente vai fazer um esquema aqui de clarear E aí vai ficar como se fosse um contorno A textura dela eu achei ok Vou passar mais corretivo depois Mas pera aí Uh, uuuu Sobrancelhas prontas Arrumadinhas Fiz uma correção basiquinha Agora a gente vai testar o pó translúcido Que é esse pó banana da Mia Make Que eu tinha muita vontade de testar Amo esse tipo de pó Ele é um pó translúcido não Acho que ele é Acho que ou o pó é translúcido ou é banana Eu tô errada? Me conta aí, amiga Eu não entendo E aí junto Eu já vou testar essa esponjinha Que foi super baratinha Eu acho que esse pó aqui foi R$12 A esponjinha foi R$3,70 E aí vamos lá, vamos lá A gente só para essa cara aqui, viu? Gente, eu vou tirar isso aqui Pra eu tô sendo assim Sinceramente Opa, amiga Nossa, é cheiroso Vou aqui com uma esponjinha Vou bater aqui E vou até deixar um pouco aqui Porque eu vou fazer sombra E aí a gente vai matificar aqui Bem matificado Esponjinha é legal, mas... Não sei, gente Eu acho que é aquela triangular Não tem uma triangular Acho que ela é mais prática Porque essa aqui Pro cantinho é difícil Vou deixar aqui Linda, maravilhosa Porque agora é a vez das paletas Essa paleta foi R$21,90 Essa paleta aqui da Belly Angel E essa daqui Foi R$19,90 Ela é da Luizense Ela tem esses tons mais assim Mais tchan Mostrei logo as duas Porque vai que Vai que eu uso as duas Então tá tudo bem Já vou abrir logo, minha menina Porque a gente tá vindo a tudo De tudo um pouco A gente tá fazendo aqui hoje Detalhe, eu tô cheia Tipo outras luzes Vocês tão vendo, né Agora vamos começar a brincar aqui Não sei, vamos fazer um fundinho Com esse aqui, né Vamos testar essa pigmentação Olha Ok Vocês gostaram? Achei a pigmentação legal Certo que eu coloquei muito produto, né Mas tá ok Pra dificultar mais ainda Eu vou vir com o tom da outra Porque a gente gosta de comparar mesmo Que a gente é dessas Eu vou usar tipo esse vermelho aqui Vamos ver a pigmentação Gente, muito fraca Pelo amor de Deus Vou ter foi vermelho aqui Mas gente, revive aí Nossa, é muito, muito foia Olha isso Uma cor dessa Imagina, uma cor dessa Ó, essa da Ruby Se eu já tenho colocado isso tudo aqui Já tava muito pigmentada Não curti Vou dar mais uma chance pra essa daqui Que eu não sei mais nem que tom eu uso Vamos embora pra esse aqui Meu Deus, vai ficar um carnaval, gente Vai ficar um carnaval Gente, o que que eu tô fazendo? Pera Vou vir com esse, ó Com outro pincel pra ver Aqui é tom por cima de tom Porque eu não gostei do resultado, tá? Mas vamos lá Eu vou pegar um tomzinho aqui Desses cintilantes Vou testar aqui no dedo Pra ver o que que é Gente, esperava mais de Belly Angel, viu? Acho que eu vou pegar esse tomzinho aqui Aplicar com o dedo Porque é a melhor forma de aplicar Gente, ó Ela tipo, fica meio que solta Essas sombras Podia ter ficado sem sombra Mas vamos continuar A maquiagem tava tudo bem Até a gente inventar de colocar sombra Parece que ela não cola, sabe? Foi isso que deu, tá, galera? Vamos lá agora pra delineadores Eu comprei dois Comprei esse aqui da Luizense Que custou R$4,60 Canetinha E esse aqui também é a canetinha da Pop Ele custou R$10 E eu vou usar os dois Porque a gente quer comparar A gente vai logo é comparar Um lado eu vou usar da Pop E do outro eu uso o Luizense Gente, que isso? Eu acabei de abrir Vocês viram, né? Eu acabei de abrir Risquei uma linha falhada Nossa, ele é muito fraco O da Ruby Rose é melhor O da Vult também Que eu já usei Não é frescura minha Olha isso Ele é novo Olha, eu tô riscando Ó Olha isso Vamos lá, Luizense Gente, é sério? Eu tô uma balada? Ah, ele não é canetinha da Luizense Olha a diferença Hum, olha aí Fiz o delineado Ele deu uma caradinha aqui Né? Como vocês podem ver E eu tô pensando, gente Em dar uma arrumada nesse delineado O que acontece? O da Luizense Ele é legal Tá? Eu não sei se vocês estão sentindo Mas ele dá uma colada Quando ele seca Ele fica tipo um plástico Sabe? Ele não fica a consistência De um delineado Ele fica um plástico E aí se você vai aplicar Mais uma camada Vai arrumar por cima Ele gruda Também não é muito legal Mas tipo assim A pigmentação dele é boa O que eu vou fazer? Vou pegar esse tom de marrom escuro aqui Tentar dar uma arrumada Aquele negócio Vou fazer tipo um esfumado aqui Não sei se vai dar muito certo Mas eu não gostei do delineador Vou dar tipo uma esfumada mesmo Vou pegar esses tonzinhos escuros O delineado ele custa se unir E se ele fosse de uma estrutura diferente Que não fosse um plástico Um negócio estranho Ele se unia de boa Esse marrom eu gostei Achei ele bem pigmentado, tá? Pigmentou legal Agora eu vou vim com o pó da MAC Que vocês já conhecem, né? Não é novo Mas como eu não comprei pó Só o translúcido A gente vai dar o acabamento com ele Tá vendo como a gente conseguiu Dar uma arrumada com o corretivo O tom da pele toca E pra mim tá Acho que esse ficou mais escuro, né? Vou já dar uma arrumada, tá? Vou vim com o contorno, blush, né? Dessa paleta aqui da Ruby Rose Que não é nova Mas vocês já conhecem, né? Eu acho que eu nem vou usar blush Porque como a maquiagem Tá em tons mais terrosos Quando eu faço make nesses tons aqui Eu nem uso blush Eu acho que ele encarece, sabe? Decidi passar blush Mesma paleta Exclusivamente Pra testar o novo pincel Que eu comprei De blush Tava achando muito apagado Isso aí Nossa, é bem macio Ele é da Macri Lampa Ele foi bem barato Ele foi R$22 Quer dizer, eu acho que tem mais barato E iluminador Não pode faltar Vou usar o meu mesmo aqui Eu não comprei iluminador Não esqueci Misturar aqui E agora eu vou passar aqui Agora eu vou vir com um lápis aqui, ó Na minha linha d'água Pra abrir o olhar Nem gosto, né, gente? E agora eu vou fazer um esfumadinho Que nem eu fiz aqui embaixo Em cima, né? Com esses tons aqui De marrom e tal Vou fazer um negócio aqui Só pra embaixo do olho É um negócio assim Meio complicado, né? Porque eu... Tipo assim Ou você fica muito bonito Ou parece que você levou um murro Aí fica aí a questão Pra vocês, né? Vou colocar a cílio pochiço Mas como eu vou passar embaixo Em cima Logo Antes de passar a cílio pochiço Eu vou vir aqui com a máscara Essa aqui da Max Love Ela é muito bonita Rosé Gold Olha que linda Ela custou R$8,80 Então, né? Vamos combinar Vou vir aqui Com um negócio aqui Que eu esqueci o nome Que eu tô dessas hoje Não, o bonito é que já já Eu vou pra aula Eu tenho que tirar todo esse reboco Socorro Ó, o aplicador dela é assim, ó Gente, achei essa máscara linda Se vocês vão me julgar Se eu quiser que eu comprei Só pela beleza, né? Esse é o aplicador E vamos lá Pra ser máscara nova Eu achei até ok Achei que ela não é melequenta De jeito nenhum A maquiagem até que deu certo Pra mim deu certo Mas enfim, gente Enfim, enfim Uh, menina Que cílios postichos Eu comprei esse cílio aqui Dessa marca aqui, ó E ele custou R$18,00 Veio R$5,00 E eu amei, gente Olha o tamanho O tamanho deles é ideal Eu acho lindo esse tamanho aqui Cara, eu pensei que essa maquiagem Não fosse dar certo E agora a gente vai pro batom Pra gente finalizar Vamos lá Vamos lá Antes que a gente fique sem luz Pelo amor de Deus Salmo A rocha E a luz na cor Pra ficar bonito, viu? De batons A gente tem essas três opções aqui Tenho esses dois aqui Da Max Love Que eu sempre usei esses batons Tenho essas duas cores aqui Eles custaram R$8,90 cada E eles prometem ser 24 horas Eu tenho esse tipo de batom Só que essa é a versão mais atualizada E tenho esse da Latica Deixa eu ver quanto custou Batom líquido Ele custou R$15,00 Eu tenho os dois, gente Eu tenho Latica E tenho esse aqui Já testei Só que são cores diferentes, é claro E aí essa cor aqui, ó Da Latica O que vocês acham? Vou fazer o swatch Teles três aqui na mão Pra gente escolher É porque, gente, eu tô realmente abrindo com vocês Tudo aqui Mas, cara, eu tô apaixonada Vai, eu vou fazer aqui o swatch Esse aqui é o da Latica Testar o que fica melhor aqui Ó, esse da Latica Pra quem quiser saber Ele é a cor 05 Esse que eu tô abrindo É a cor 08 Da Max Love Vou colocar aqui Gente, é muito cheiroso Esse batom da Max Love Tem cheiro de chiclete Eu não tô brincando E esse aqui Ele é o número 7 Qual que fica bonito, gente? Eu gostei de todos Vou o 7, tá? Olha Diferente Não sei se vai combinar com a maquiagem, né? Gente, eu sinceramente achei ele mais líquido Fala, meu Deus Que isso? Eu achei ele mais líquido Do que o que eu tenho E eu achei ele muito rosa Eu vou misturar, gente Porque, assim, eu sou agoniada Esse é o 8 Da mesma linha Incrível como eu quase nasci sem boca Socorro Às vezes quando vocês não verem que minha boca é desse tamanho É porque eu não coloquei o batom na boca inteira Porque minha boca é simplesmente enorme E é isso, gente Mas, olha Vamos conferir esse resultado Em 3, 2, 1 Music Então, minha amiga O que que tu achou? Você gostou? Eu espero que vocês tenham gostado Olha que até que no final deu tudo certo Olha Até que eu gostei, viu? Gostei muito da maquiagem Gostei de um modo geral Gostei da make Vocês viram aí o que que eu achei de cada produto Teve produto que a gente se decepcionou Mas tem produto que deu tudo certo sim E a gente gosta desse tipo de coisa A gente gosta Quando dá certo A gente gosta de testar e se divertir E eu estou me sentindo bela, maravilhosa Olha Gente do céu E eu pensei que ia dar merda real Sério Olha aí Tá vendo como é as coisas? Eita Se você gostou, avalia Clica no gostei Se inscreve no canal Comenta aí embaixo pra mim O que que tu achou do vídeo O que que tu achou do resultado da maquiagem O que que tu achou aí da make O que foi que tu mais gostou Que eu testei Que tu vamo Olha, ficou ótimo Amei Me conta aí, tá bom? Agora eu vou ficar esquecendo de só me olhando Me dá uma nota aí Me diz aí O que que você achou Eu vou baixar muito de só, tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus e até a próxima aí Aqui é só bagunça Olha aqui O que que nós temos pra arrumar É bagunça Minha filha Testei tudo Agora vamos socar tudo ali Na penteadeira Que inclusive vocês não conhecem Mas em breve irão conhecer Então vamos arrumar bagunça E tchau Beijo